Fiz capricho, viu? Porque eu queria aprender a harmonia E o Doutor Márcio disse que o sol ia ser tirado com a nota boa E era português e latim Aí no final do ano eu tirei nove, nove e meio em português E nove e meio e dez em latim Aí fui amostrar ele, ele foi e disse É, aí passei dois meses pedindo Quando foi no meio de fevereiro eu disse O senhor não disse que se eu tirasse nota boa Depois eu ia estudar harmonia Aí ele disse, tá certo Aí me deu uma aula Me deu uma aula E eu então me desdobrei Aí eu tirei onde, cinquenta e sete? Capricho Cheguei em dezembro Novembro eu estava com trinta e quatro e dez Porque a gente toda semana fazia prova escrita E até uns três anos onde eu vim pra cá Eu tinha essas provas todinhas As dobradinhas, amassadinhas, né? E a prova oral era feita com os frades Certo de pras italianas Só eles lá e a gente sozinho com o professor Aí quando eu entrei na sala Aí o Abel, o preabel disse Esse aí é o Vigílio de Messejana Vigílio com emoção ao grande escritor romano É, Vigílio É, Vigílio Não, Vigílio de Messejana Aí um perguntou lá Você sabe mesmo o latim? Aí eu, não senhor Respondi assim Não senhor Ele disse, pois eu vou fazer uma pergunta E você responde Só faço uma Aí ele perguntou Viu, ô Tertuliano Os verbos defectivos anôminos latinos Outra que pariu São 121 Aí pegou a gramática Dos enônimos E passando, né? Aí eu dizendo Mijet putet valet Sufixi, defixi Todos esses verbos Aí quando terminou O 121 Aí ele disse É, tô satisfeito Porra Tô satisfeito Aí um outro disse Se eu vou fazer uma pergunta Você responde se quiser Porque eu já tenho sua nota Aí eu disse Não seja aquela pergunta Que eu vou agosar o aluno Aí perguntou Traduza pra mim Matarimea, mula, este Ei, trata tudo, mula, este Hein? Não, pera aí Mata, mula, este Isso Mula Que ele é burra Isso Aí a tradição Todo mundo já sabe Minha mãe é uma burra Aí todo mundo achava graça Aí eu disse Que ia puxar o tapete deles Aí eu fui Disse Reverendíssima vez Desidera tradutere Linham tuam Ad licenso Ou ad literam Perantei a ele Se queria que eu traduzisse A frase Conforme sentido Ou Ad literam Aí ele disse Aí ele disse Traduca ad libitum Rapaz, aí cagou Traduca ad libitum Aí eu disse Traduca ad libitum Aí eu disse Traduca ad libitum ad sensum Vossa reverendíssima quer dizer Que a sua mãe é uma burra Rapaz, aí todo mundo achou graça Aí ele ficou Vermelho Aí o outro achou Grata também Mas graças a Deus Ele honrou a palavra Foi dez em oral E dez em escrito Mas levou a resposta boa É Levou a resposta bem Isso Rapaz, toda a vida Chegava no recreio Dizendo que Se eu gozava Mandavam traduzir Minha mãe é uma burra Aí achavam graça Você não adessa Que eu entrei Quando você tirou dez Eu tirei É Agora acho que nunca mais Eles perguntaram não Viu Eu não adessa Verendíssima Que a sua mãe é uma burra Que a sua mãe é uma burra Que a sua mãe é uma burra É